Oi gente, hoje a gente quer falar de oportunidade, quer coisa melhor do que vocês comprar um vestidinho de tule tipo esse e aproveitar a promoção e depois usar até o verão, vou mostrar pra vocês. Olha que coisa linda, este aqui é uma graça, ele já tem uma meia manga e aquelas que depois quiserem deixar mais curto é só cortar manga gente e sair usando porque isso aqui é bem leve e é o que vai ter no verão também. Esse aqui é lindo também, olha aqui, vocês podem botar até com uma jaquetinha jeans, olha a manga dele que graça, ela é mais larguinha e tem esse detalhe aqui embaixo, fica super elegante. Esse aqui é igual o meu, eles são da Úrsula com essas estampas exclusivas, eu sou uma fã das coisas da Úrsula que eu acho lindo, sempre bem original e também umas coisas que não caem de moda, eles são atemporais. E qualquer coisa, deixa a manguinha mais curta pra quem sente muito calor. E tudo com 50% de desconto, a gente enlouqueceu aqui essa semana, então a gente quer fazer um lançamento com coisas lindas pra dar um up no verão, então agora tem que aproveitar essas coisas de inverno, que tem a carinha mais de inverno. Olha que linda essa estampa, isso aqui é a Carmen, eu acho que essa semana fez um histórico com essa estampa aqui, que também tá linda. Este outro aqui, olha que maravilhoso, isso aqui com sapato amarelo depois ou turquesa, gente, fica com a cara do verão. Esse aqui também, eu acho linda essa estampa, é meio parecido com esse que eu tô, com a estampa, assim, com esses tons. Isso aqui põe um sapato nesse tom que tá lindo e aqui vocês podem jogar também outra cor que fica bem bacana. Essa estampa aqui que a Carmen usa muito a saia dela também, que eu acho linda, isso aqui é super usável, tanto com um sapatinho baixo como com um sapato mais elegante. Vocês mudam o vestido com um acessório. Essas roupas têm essa facilidade ainda, além de usarem em todas as estações. Olha esse aqui que lindo, esse aqui eu tenho um conjunto que é saia e blusa, eu adoro essa estampa, acho que esse verde aqui é muito elegante. Esse aqui a gente tem uma blusa também que a Julia andava com ela esses dias, igualzinha no Stories dela. Esse aqui, olha que elegante esse vestido. Esse é pra que elas, é mais retinho, gente, não abre tanto, ele desce sequinho. E olha que amor a manga, eu adoro, é tipo essa manga aqui que eu tô usando, tá? E fica uma graça, ele puxa e fica uma graça. Esses aqui também é uma estampa mais vintage, esses não são da Úrsula, são os vestidos mais revazer, pra aquelas que querem o vestido mais comprido, que não querem mostrar a perna, enfim. E aqui também, se chegar o verão, sentir calor é só cortar. E quem não tem, quem corte, pode trazer aqui que a gente tem uma nossa costureira que a gente pode levar pra cortar pra vocês. Olha aqui que graça, esse é a mesma estampa, só nessa cor. Esse poato é um clássico, que vai vir muito preto e branco agora no verão. Então assim, poato, listrado, tudo preto e branco é o que vem no verão. E é sempre elegante, sempre classudo. E esse aqui é um floral, que esse aqui é aquele que tem que usar com uma nágua por baixo. Então aqui vocês podem pôr uma nágua bege, pode pôr uma nágua preta, enfim, vocês podem mudar o vestido conforme a nágua. Então é essa oportunidade maravilhosa que a gente tá deixando aqui pra vocês, e agora a gente já tá começando a abrir nos dias permitidos, e qualquer coisa entre em contato nas redes sociais. Obrigado.